Curta a semana das crianças no Búzios Beach Resort com a programação do 5º ENAFI. Garanta já sua vaga com a Azul Tour. Se a greve dos caminhoneiros acabasse agora, o abastecimento de combustíveis nos postos ainda demoraria mais cinco dias para voltar ao normal. A estimativa é da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes FECombustíveis, que representa cerca de 40 mil postos em todo o Brasil. Abre aspas, esta estimativa considera um ambiente de rodovias desobstruídas, sem ameaças, pois o processo não é rápido. Assim que o carregamento for liberado, os caminhões têm que ir até as bases de Betim e nas demais do Estado carregar e depois levar aos postos. E praticamente todos os postos de Minas estão sem nenhum combustível, fecha aspas, explica o presidente da FECombustíveis, Paulo Miranda. Segundo o Minas Petro Sindicato, que representa os revendedores de combustíveis no Estado, 92% dos postos de todo o território mineiro estão desabastecidos. A situação é mais grave na região metropolitana de Belo Horizonte, no sul de Minas, na Zona da Mata e no Triângulo Mineiro. Miranda explica que o Estado conta hoje com uma frota de 600 a 1.000 caminhões-tanque, com capacidade de 15 mil litros e de 30 mil litros, dependendo do modelo. Abre aspas, as distribuidoras têm capacidade para encher cerca de 100 caminhões por hora. Só a BR tem 20 bombas, mesmo assim vai demorar, pois cada veículo leva em média uma hora apenas para abastecer, sem contar o tempo da fila, fecha aspas. E a fila será grande. Miranda afirma que as distribuidoras estão com os tanques lotados de combustível, só esperando a liberação das rodovias para carregar e levar aos postos. Abre aspas. O problema é que não conseguimos retirar das bases. A situação é gravíssima, fecha aspas, diz Miranda. O problema é que não conseguimos retirar das bases.